Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha ele aí, professor Lawrence na área. Gente, então dando continuidade à questão do tema chamado de função exponencial, vamos só relembrar e retomar o que foi conversado no nosso encontro anterior. Nós começamos os gráficos, nós interpretamos um gráfico de uma função exponencial. Então o nosso tema de hoje é uma continuação. Nós continuaremos conversando sobre essa função exponencial e outros tipos de gráficos também. Então nós vimos, por exemplo, na aula passada a construção de um gráfico que era crescente, uma função exponencial, beleza? No encontro de hoje nós continuaremos o estudo, só que agora um outro tipo de função, uma variação dessa função exponencial. Então observe o seguinte aqui, nós temos a função agora meio elevado a x. x, tá? Meio elevado a x. Se você esqueceu, pessoal, do conceito então de uma função exponencial, né? Por exemplo, da estrutura de uma função exponencial, tá aqui, ó. Então lembre-se, essa é uma função exponencial, que é uma função, por exemplo, que tem a estrutura a elevado a x, que é uma potência. Onde, por exemplo, tá aqui, ó. O valor do x, ele está no expoente. Por isso que é uma função exponencial. Mas voltando, por exemplo, gente, então pra esse exercício, pra essa tarefa nossa aqui, nós temos, por exemplo, então, a construção de um outro gráfico, de uma função, por exemplo, chamada então de f de x, equivalente, por exemplo, a meio elevado a x, que é uma função também negamente conhecida, exponencial em que a cada etapa que você vai analisando, os valores vão sempre caindo pela metade, né? A ideia, por exemplo, lá da meia-vida. Mas vamos lá. Então pra você fazer a construção, já tem uma ideia de construção, porque você precisa, de acordo com a aula anterior, fazer uma construção de uma tabela, você lembra disso? Então com a construção de uma tabela, nós iremos atribuir valores pra x, e por consequência nós iremos encontrar o valor de y, relação binária, função, tá? Então, atribuindo valores numa tabela pra x, encontramos o y, nós teremos capacidade do quê? De interpretar, pessoal, por exemplo, a questão do ponto, e fazer a construção de gráficos, lá no plano cartesiano. Bom, vamos então atribuir valores pra x, eu sugiro que nesse caso aqui, nós poderemos atribuir, por exemplo, menos o número 2, menos o 1, 0 e o valor de 1. Como havia dito nas aulas anteriores, atribuir valores pra x, tá? Tá? Tanto faz. Você poderia atribuir 0, né? Poderia atribuir 100, 1000, 1 milhão, mas atribua valores, pessoal, que estejam próximos do eixo x e do eixo y, tá certo? E próximos da origem. Isso é um conselho pra você não fazer contas muito grandes. Legal. Então agora, atribuindo valores de x pra você encontrar o y, somão, basta você aplicar, então, o menos o 2, menos 1, 0, 1 e 2 e assim por diante nessa função, tá? Então, por exemplo, o f de menos o 2, ele vai ser equivalente a meio elevado, por exemplo, a menos o 2. O expoente aqui, ele é negativo. Pra ficar positivo, você inverte a fração. Propriedade de potenciação. Fiz a inversão, você troca o sinal do expoente. Então, a primeira resposta, a primeira imagem, equivalente ao número 4, tá? O próximo caso aqui, f de menos o 1. Então, aplicando, por exemplo, o menos 1 aqui no valor do x, nós temos, por exemplo, assim, o valor, então, de meio elevado, por exemplo, a menos o x, que é o menos o valor de 1, no caso, tá? Fazendo a inversão, você vai ter, por exemplo, o número 2. Pra trocar o expoente, trocar o sinal, você inverte o valor da base. Essa é a regra, essa é a propriedade da potenciação. A próxima imagem é equivalente ao número 2. Depois, um f de 0. Veja, f de 0, aplicando 0 na função, nós temos, por exemplo, um meio elevado a 0. Notem, regra, qualquer elemento elevado a 0 vai dar 1, exceto o 0, é claro, né? Então, aqui você coloca a imagem 1. E, por último, um f de 1. Que é o f de 1? Ó, f de 1, pegue a função. Então, no lugar do x, você aplica o número 1. Então, ficando com um meio elevado ao expoente 1. Notem que qualquer valor elevado ao expoente 1 é o próprio valor, né? Então, aqui você tem, por exemplo, o valor de 0,5. Tá? O meio é o 0,5. Bom, feito uma tabela, né? Nós temos agora a capacidade e nós temos ferramentas do quê? De fazer a construção, por exemplo, lá no plano cartesiano do gráfico. Análise dessa função. Maravilha! Então, agora o plano cartesiano está aqui pra vocês. O eixo x, lembra? Chamado de eixo abscissa. E o eixo y, chamado de eixo ordenado. Abscissa, ordenado. Hora de você fazer as divisões. Eixo x está aqui. Vamos atribuir valores de menos o 2 até o valor de 1, tá? Então, aqui atribuindo valores, menos o valor, então, de 2, né? Por exemplo, o valor de menos o 1. Depois, o 0, o valor, por exemplo, de 1 e 2. Aqui já é suficiente pra você interpretar o eixo x, tá? E o eixo y, nós teremos, então, valores de meio até 4, tá? Então, a divisão tem 1, o valor de 2, o 3 e o valor de 4, né? Então, fazendo a numeração. 1, 2, 3 e o número 4. E lembrando que eu vou precisar também, pro eixo y, da medida meio. Então, a medida meio vai estar, por exemplo, bem na metade, de 0 pra 1. Então, por exemplo, esta medida meio, você coloca nessa proporção aqui, ó, o valor de 0,5. Também chamado de meio, ok? Bom, então, os pares ordenados. Notem, quando você faz a construção dessa tabela, é uma construção pra gente ir em busca dos pares ordenados. Par, dois valores. Ordenado, x, y, isso é ponto, tá? Então, esses pontinhos aqui, isso que é chamado, então, de ponto. Então, quando você tem, por exemplo, um par ordenado, nós temos, então, pontos. Aonde? No plano cartesiano, tá? Então, 2 com menos o 4. Então, menos o 2 com o valor de 4. Primeiro pontinho, menos o 2 com o 4, vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, fazendo a construção, né? Determinando esse ponto no plano cartesiano. Olha o primeiro ponto aqui, ó. Valor, então, de menos o 2 com o 4, né? Menos o 1 com o 2. Menos o valor de 1 com o 2, nós teremos, por exemplo, esse próximo pontinho. Tá certo? Depois, 0 com 1. 0 para x, 1 para y é esse ponto em cima do eixo ordenado, em cima do eixo y. Depois, o valor de 1 para 1. Então, 1 para x e 1 para y seria esse ponto aqui, tá? Então, por exemplo, olha o gráfico dessa funçãozinha. É o gráfico da função exponencial. Por exemplo, 1 meio elevado a x. Detalhes. Gráfico dessa função exponencial. Esse gráfico, pessoal, ele nunca vai atingir, por exemplo, o eixo x. Ele vai estar tendendo a tangenciar. Porque, por exemplo, esta função aqui, gente, você nunca vai ter uma resposta equivalente a zero. Então, ele vai tangenciar, ele vai reduzir, mas nunca, por exemplo, interceptar o eixo x no caso dessa função. Outro detalhe para vocês, analisando este gráfico e esta funçãozinha, nós temos, por exemplo, agora um exemplo de uma função estritamente decrescente. Então, essa função é uma função estritamente decrescente. Uma função decrescente é aquela função que o x é inversamente proporcional a y. À medida que você aumenta o x, os y, a função, ele vai reduzindo, tá? Uma relação inversa. Então, por isso que é decrescente. E qual é o detalhe, qual é a questão para que você tenha uma conclusão de que a função é decrescente? Observem, por exemplo, que essa função, a função chamada exponencial, é um a elevado a x. Então, notem que se essa base a for uma fração, então vejamos aqui, que se essa base a, tá? Então, se essa base a for uma fração, gente, entre, por exemplo, o zero e o valor de um, for um número, na verdade, entre zero e um. Então, se essa base, que é o caso do meio, se você observar o meio, que é o caso do a, tá? Esse a está aqui, ó. Esse é o valor do a. Então, se essa base, que é o a, for um número entre zero e um, nós teremos sempre, o quê? Essa função estritamente decrescente, decrescente, tá? Então, aqui são umas conclusões para você verificar, tá? Da aula de hoje e da passada. Na aula passada, nós fizemos uma construção em que o a era maior que um. Ficou crescente, né? Entre um e zero, a função, ela fica, então, chamada de decrescente. Ela fica chamada, então, de decrescente. Então, observem, por exemplo, nessa próxima atividade aqui, ó, nós temos, então, a seguinte relação. Diga para as quais funções nós temos crescente e quais são decrescentes. Então, só observem, pessoal, um detalhe. Eu vou escrever, então, aqui para a gente ter uma conclusão bem legal, para você não esquecer, tá? Então, quando que a função vai ser crescente ou decrescente? Então, seja uma funçãozinha, f de x igual a a elevado a x, que nós tínhamos, por exemplo, na tela. Então, se, por exemplo, a tua base, essa base, por exemplo, a, ela for um valor, por exemplo, maior que o número 1, nós temos, por exemplo, essa função chamada de função estritamente crescente, tá? Estritamente crescente. E se, caso, por exemplo, esse teu a, que é o caso do exemplo, esse teu a, que é a base, for um número entre, por exemplo, o 0 e o valor, por exemplo, de 1, que seriam aquelas frações, tá? Um meio, um terço, um quarto, um quinto. Você tem, por exemplo, se esse a é uma fraçãozinha desse intervalo, a sua função, ela será uma função estritamente decrescente. E, caso você queira verificar, analisar, está no exemplo aqui, né? Decrescente. Tudo bem? Então, agora, com essas duas conclusões aqui, gente, nós podemos, então, observar, então, na tela as condições. Então, quais delas são crescentes e quais são decrescentes. Você, então, verifica de acordo com essa conclusão. Olha a letra A. A letra A nós temos, por exemplo, a função raiz de 2 elevado a x, tá? O número raiz quadrada de 2, ó, o número raiz quadrada de 2, ele é um número, por exemplo, então, na letra A, o número raiz quadrada de 2 é equivalente a um valor aproximado de 1,4, tá? Então, como o número 1,4, ele é um valor maior que 1, essa primeira função é crescente. Entende isso? Simples, tá certo? Na letra B. Na letra B, nós temos uma função 3 quintos elevado a x, que é uma fração entre 0 e o valor de 1. Então, você vai ter a segunda função, a letra B, decrescente. Simples, é? Tá legal? Bom, na letra C, nós temos o pi elevado a x, tá? Então, na letra C, o que acontece aqui, ó? Quanto é que vale aproximadamente o valor do pi? Olha, aproximadamente 3,14, que é um valor irracional. O que importa pra nós é que esse número 3,14 reticências, ele é um número maior que 1. Então, na letra C, você coloca uma função crescente, tá? Uma função crescente, perfeito? No próximo caso, essa função da letra D é uma fraçãozinha. Lembre-se, na letra D, observem que raiz quadrada de 3 é mais ou menos um valor aproximado, pessoal, de 1,7. Que é 1,7. Então, ficou uma raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 1,7 sobre 2 vai se encaixar ou se enquadrar no número entre 0 e 1. Então, nessa próxima função, você coloca decrescente. D de decrescente, legal, né? E depois, último caso, 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, se você, no caso, pegar o número 1 e dividir por 1,4, você vai ter um valorzinho, por exemplo, entre 0 e 1. Aquelas frações entre 0 e 1, tá? Então, aqui nesse próximo caso, você vai ter uma função também chamada de decrescente. Observe, são detalhes de acordo, por exemplo, com essas duas conclusões aqui. Ficou claro agora? Tudo bem? Conclusões agora aqui no quadro fica muito simples de você observar. Então, essa última atividade agora, de novo, sem fazer muito trabalho, sem fazer muita conta, e só utilizando essas conclusões aqui da questão, nós teremos o seguinte, tá? Então, o gráfico que melhor representa a função meio elevado a x menos 1. Pessoal, notem a base. Olha a base aqui, ó. Olha a base. Então, se a sua base é um valor entre 0 e 1, o que acontece? Ela tem que ser estritamente, o quê? Decrescente, ó. Estritamente decrescente. Então, observe os dois gráficos. Esse primeiro gráfico, à medida que o x está aumentando, o y está aumentando. Então, esse gráfico nem se enquadra porque ele é crescente, tá? E nem é uma questão de um crescimento exponencial. Então, aqui é um caso de uma função logarítmica, tá? Mas, como ele é crescente, descargue essa possibilidade. E o próximo caso aqui, observem que... Aqui você tem o gráfico de uma função, por exemplo, estritamente, o quê? Decrescente, tá? À medida que, por exemplo, nós estamos aumentando os valores de x, o y, ele está diminuindo, né? Há uma relação, por exemplo, de inversamente proporcional. Aumenta o valor de x e a função, ou y, ele acaba reduzindo. Ele acaba diminuindo. Então, a função, ou gráfico que se relaciona, pessoal, com a função, seria esse segundo gráfico. Decrescente, porque a fraçãozinha meio está entre 0 e 1. Sendo uma fração entre 0 e 1, é uma base entre 0 e 1 meio, no caso, ele te acarreta, por exemplo, na consequência de a função ser um valor, por exemplo, decrescente. Então, segundo o gráfico, ele atende, certamente, a essa pergunta. Vejam, fizemos um cálculo, e na verdade, não é um cálculo, né? Através das conclusões, nós conseguimos, então, determinar rapidamente qual é a função relacionada, por exemplo, com o gráfico. Entendido, gente? Simples, hein? Então, agora, nós conversamos em um próximo encontro. Aquele abraço do Laurence. Até lá, gente! Aquele abraço do Laurence. Aquele abraço do Laurence. Aquele abraço do Laurence. Aquele abraço do Laurence. Obrigado.